Hoje vamos começar o nosso programa linha no lugar que a gente mais gosta. Melhor lugar do mundo pra passear. Cada vez as pessoas tem mais, mesmo que o preconceito. Não é um tabu mais, não é uma coisa que só os degenerados tem. Todo mundo vem com essa maldita pergunta. Qual o significado? Eu tive a manha de deixar o cara tatuar em cima da periquita, bem no capô do Fusca. O que me atrai, e acho que o que atrai a Gabi na tatuagem é a arte. Música Pensa ai que dói, hein? Já ta doido? A gente já pode até começar falando de dor. Podemos. Todo mundo pergunta, né? Dói? Dói. Dói. E dói pra c******. E dependendo do lugar, tipo, palma da mão, dedo, dentro do dedo aqui assim ó. Onde não tem gordura, ossinho aqui. Mas eu acho que a dor, se você souber respirar fundo, a dor passa. Eu consigo fazer o seguinte, eu consigo converter a dor em prazer. Esquece a jogada. Também. Porque chega depois de um tempo, que já ta doido tanto, que a anestesia, ela reverte em prazer. Porque senão a gente não aguentaria. Sim, sim. Cara, olha a quantidade de coisa que a gente tem. Não, e foi o que você falou. Acho que onde tem menos gordura, é o que mais dói, né? Nossa, assim, peito, por exemplo, deve doer muito. E nas quinas, aqui nos ossos. Nas quinas. E o que a gente tava até falando agora, né? Do bom gosto. Bom gosto. Essencial. Porém, muito raro. Porém, muito raro. Porém, a gente fez. Mas vamos deixar isso bem claro aqui, né? Nossa senhora, tem as pessoas que, meu, sempre o pé na jata mesmo. É, a pessoa, tipo, totalmente sem referência, né amiga? Sem referência. Tipo, a pessoa não tem a menor noção. Simplesmente... E as vezes você fala, ah, é culpa do tatuador. Não é, cara. Tem tatuadores que fazem trampos animais. Aí você vai ver. Tatuam umas, meu, um negócio ou outro em umas pessoas. Você fala, meu Deus do céu. E tatu, normalmente, a gente segue um estilo. Tipo, a Gabi tem um estilo. Sim. Ela segue de tatuagem. O meu é outro. Sim. Mas eu comecei lá atrás nele e eu continuei nele. Sim. Eu acho que tem gente que, meu, pega e faz um estilo. Oriental. Depois muda linha. Depois joga sombra. Aí depois mete um colorido. Um realismo. Nossa, é muita informação. Uma tatu que eu acho engraçada, né? Que a galera ultimamente faz muito. Aquelas aquareladas, tá ligado? Nem sei o que é isso. Nossa, fica tipo uma parada tipo aquarela, assim. Já viu? Já. Nossa, tem um bagulho que eu acho feio. É isso. Ah, fica parecendo que o Logan pegou e pintou na pessoa, sabe? Juro, amiga? Não. Dependendo da pessoa, eu sei que tem vários artistas que fazem esse tipo de trabalho. É bonito. Mas eu, assim, na minha opinião, que gosto de tatu mais tradicional, eu não gosto. É um desenho que eu acho tipo meio nada a ver pra tatu, sabe? E tem um lance de tatuagem colorida também. Eu acho que a cor na tatuagem é muito delicado, assim. Sim. Porque tem que ser uma pele que responda muito bem a coloração. Sim. Tem que ser uma pele clara. Sim, tem que ser mais branquinha. Aquelas peles, meu, cor parede. A gente que é mais avermelhada, as cores distorcem, né? O vermelho fica mais alaranjado. Tem a história também do plágio, que a gente tava conversando também. Que é engraçado, né? A gente faz uma tatuagem, às vezes, pensando em alguma coisa. Daí você sai na rua, a pessoa vai entrar com a tatuagem igual, né? Mas é tipo a moda. A gente falou isso no tema moda, né? Sim. Você pega e vê numa pessoa, nela fica assim, combina com o style dela. Sim. Nela fica um deslumbre. Daí você vai lá e saca um imbal na tua coxa. Que, meu Deus do céu, cara. Sim. Você é outro estilo, tem outro biotipo, tem outra história de vida. O bagulho não veste em você. Não. Então, meu, a tatuagem, ela fica, parece que é uma parte em 3D. Sim. Tipo, a primeira coisa que você vê na pessoa é aquela coisa esquisita. Que não combinou, né? Que não ornou. Ou o maori, né? Que o maori, a galera usou muito o maori, né? A galera usou e abusou do maori, né? Tribal. Tribal. Tribal é de ó. É da galera lá de trás, hein, meu? É. Uma coisa que eu tava até comentando esse feriado, tipo assim, a galera sabe usar bem, né? O tribal, tipo, faz aqueles fechamentos tribais lindos. Aí você olha a pessoa de costas e fala, nossa, essa pessoa é estilosa, deve ser maravilhosa. Aí a pessoa vira de frente, você fala, meu Deus, o que é que essa tatuagem tá fazendo naquela pessoa, Deus? Quem deixou? Sim. Figura de chiclete. E eu vejo muito assim, tem muita menina gringa, assim, que eu tenho de referência, que são meninas que têm tatu e tal de fora. E eu vejo muita gente se inspirando nas meninas também, tipo, fazendo a tatu igualzinha das meninas. Tem ideias que são muito boas. Tem, lógico. Você pega a essência da ideia. Quando você joga na mão de um outro artista, ela toma outra cara. Exatamente, exatamente. Toma outra cara, porque não tem como você, a não ser, porque assim, normalmente o artista que fez nessa pessoa, ele não vai refazer esse trabalho em você. Por favor. É, tipo, eles não fazem isso. Não fazem isso. Não fazem isso. Não pode fazer. Exato. Não, lógico, se você for fazer uma andorinha numa pessoa e a outra quer uma andorinha também, você muda a andorinha, mas não deixa de ser uma andorinha, né? Exatamente. Nesse caso, sim. Agora, se você faz uma coisa exclusiva, que tem um estilo e tem uma diferença entre um desenho e outro, e você fizer igualzinho, aí eu acho que... É zoado. Aí é zoado. Eu posso fazer um desenho no mesmo estilo, mas eu quero ficar diferente. Sim. Porque os caras são artistas. Existe muito o comercialzão da tatu. Sim. Que é o infinito. O cara abre o álbum, você vai escolher no álbum a sua tatuagem. Exato. A flor de lótus. É. Já tá lá padronizado. Esse cara não é um artista, né? Tem uns que fazem também, mas tem cara que só faz isso, cara. É. Você vem com, olha, do chiclete, né? Faz aí, refaz. É praticamente o fast food de tatu, né? Que é, meu, dianqueira. Dianqueira. O que me atrai, e acho que o que atrai a Gabi na tatuagem é a arte, cara. É a criação do artista em cima. É o que ele vai trazer de referência dele, né? Você dá um desenho e ele joga em cima as referências dele. Sim. Cria. Cara, o que mais me mandam é tipo assim, ah, você pode me mandar foto dessa tatuagem? Mentira. Ah, esses dias eu tive que responder até meio grossa, porque tipo, meu, amigo. Não, é tipo pedir a calcinha. Pô, você já viu? Já pediu a calcinha emprestada. Exato. Tipo, pô, você viu? Chega lá no seu tatuador e fala, ó, são duas mãozinhas de caveirinha batendo uma garrafa uma na outra, o cara vai, ou se não pesquisa, vê qual que é o cara ilustrador. Galera não quer correr atrás, a galera quer a parada pronta, entendeu? Tem amiga minha que me atrasa aqui, today is the first day que eu tenho na canela. E amiga minha que me atrasa, pô, eu amo essa sua frase. Será que eu posso fazer? Eu falei, ah, olha, cara. Eu acho chato pra c... Se você quer fazer, faça. Eu não faria uma coisa igual a de outra pessoa. Lógico. Pelo menos no mesmo lugar. Tipo, cara, vai ficar pra sempre na tua pele. É uma marca registrada tua. Se você pega e copia... Fica chato. Qual é? Qual que é a graça disso, né? A gente não empresta uma roupa. Não empresta. Imagina se a gente quer que a amiguinha copie a tatuagem, cara. Para. Tipo, desiste. A tatuagem, quase todo mundo tem. É difícil você ver uma pessoa que não tenha nenhuma. Não, raro. Cada vez as pessoas têm mais. Raro. Mesmo com o preconceito com as pessoas tatuadas, devia ver cada vez mais. Porque não é um não tabu mais. Não é uma coisa que só os degenerados têm. A gente. Tatuou essa época. É. Não, agora todo mundo tem. Artistas têm. Não, tiazinha de 50 anos tem. Todo mundo tem. Com as filhas, com a avó, com a mãe. Tem senhoras que têm tatuagem, cara. Minha mãe começou a tatuar com 50 anos. Muito fofo. Muito fofo, senhorinhas. Façam tatuos que estão sendo fofas. Porque o mercado de trabalho, ele limita. Tem tipos de profissão que não dá para você. Sim. Você, meu, vai mostrar o braço, tem que tapar. Eu, meu, não preciso tapar nada. Eu também. Muito pelo contrário, até agrega, né? No nosso caso, no nosso lifestyle, a gente ter essa personalidade toda tem até mais a ver, né? Do que não ter a personalidade. Todo mundo vem com essa maldita pergunta. Qual o significado? Nossa. Quanto mais, o mais original fica, né? É. Porque a pessoa, né? Porque é diferente. Algumas têm. Eu diarizo muito. Tem umas fáceiras de histórias. Tem outras, cara. Que é o que é. Tava afim de fazê-la. Ai, f***. Pirei. Pensei nessa figura e puxa. Tipo, não tem. Ou se não, o artista fez um trampo tão da hora que você quis... Eu já tive essa brisa. Que eu olhei um trampo do poeta e falei, irmão, é isso que eu quero fazer. Já desenha. Só muda isso e isso que eu quero que você faça, sabe? Sim. Então, não necessariamente, assim. Mas conta meio que uma história, né, Gabi? Sim. E tem coisas que têm a ver com o nosso momento de vida, né? Tipo, tem várias. Tipo, até esse Good Times, Bad Friends foi uma coisa de vida no momento. Tem esse vida longa, mundo pequeno também, que é tipo, por uma época. O ideal é não se arrepender, né? O ideal é não se arrepender. No meu caso, eu já passei por cima, mas eu não passei por cima porque eu me arrependi. Em um momento eu até me arrependi, mas assim, eu passei por cima porque eu queria fazer outra coisa no lugar. Aí eu tive que atropelar. Eu passei por cima de, gente, assinaturas, desnamorado, nomes. Não coloque o nome completo, põe a inicial. Foi a inicial, porque daí você adapta. Você adapta. Eu tive assinaturas por extenso. Você adapta. Ou se não, faz que nem eu. Só faz uma frase aleatória mesmo. Depois se alguém perguntar, ah, não, é uma frase aleatória aqui no meio do corpo. Não precisa pôr o nome, né? O mundo anda, as pessoas vão ficando pra trás. Você não precisa botar uma estampa desse tamanho escrito Bernardo, né? Não, aí é pra ****. É pra ****. Eu tive a manha de deixar o cara tatuar em cima da periquita, bem no capô do Fusca. Property of fulano. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Óbvio que eu tive que... Ou seja, assim ****. Eu tive que tatuar duas vezes no lugar que dói pra **** ainda. Tinha que fazer uma ori em cima. Nossa senhora. Por que, meu? Eu fui sair com... Depois que acabou o namoro, eu fui sair com outro cara pra falar... O que é? What's your job? Toppet of what? E a regra do número 2 é que o tatuador não pode falar OPS. Nossa, isso é verdade. OPS? Isso é verdade. Errei, tipo, hã? Você já fica tipo... Branca, né? Como assim, opa? Coisas que o tatuador... O que mais o tatuador não pode falar, né? Frases que vocês não podem sofrer? Foi mal. Não, o pior é quando o tatuador fala assim... Era com i, né? E o negócio era com y. Nossa, tatuador que erra. Nossa, que preguiça. A ortografia. A ortografia. Meu, tem. Tem de monte, cara. Tá na função do tatuador, quando você entrega um negócio pra ele, ele corrigi essa merda. Você entrega... Como é que aquele cara que escreveu na nossa? Isso é bem importante. É bem importante. Tem que corrigir até o último instante. Às vezes a pessoa traz errado e ela não percebeu. Só que mais tem. Todo mundo errou. É uma bola de neve de erros, né? Exato. Tem um nego assassinando aí a autografia brasileira. É, nossa. Inclusive os comentários que vem no nosso YouTube aí o pessoal capricha, hein, meu? Juro. Português passou longe ali. Quer criticar? Critica, né, meu? Mas não assassina as coisas. Porque, nossa, exagerado com IS. Não dá. Acho que é isso. Bom, e aí agora a gente tá tatuando aqui, né, hoje o nosso loginho do Cusquim do Tinta. A gente gostaria que vocês se inscrevessem, curtam, comentam. Topa o sininho ali pra receber as atualizações. E é isso. Bora pra frente. Daqui a pouco a gente vai ver como que tá ficando a tatu da Má. Tchau, tchau. Tchau, tchau.